O que é que tem em Jerusalém que outras cidades não tem? Se nós pensarmos que nós estamos vivendo há 3 mil anos de quando foram escritos esses salmos, isso foi escrito 3 mil anos atrás, e Jerusalém está nos jornais quase que todos os dias. Essa mesma cidade de Jerusalém. O que é que tem em Jerusalém que outras cidades não tem? Eu acho que não existe uma cidade que seja tão mencionada no noticiário como Jerusalém. E na Bíblia eu acho que também não existe nenhuma outra cidade, certamente não existe nenhuma outra cidade cujo nome seja tão mencionado quanto Jerusalém. Na verdade, não é a casa do Senhor, mas o Senhor da casa que é o importante aqui. É claro que a casa do Senhor é importante, mas é o Senhor que faz a casa. Quando lá em Deuteronômio, Deus falou para os judeus que Ele colocaria o seu nome em um determinado lugar, Ele não disse qual seria ali, ali não diz ainda em Deuteronômio capítulo 12, nós podemos ir lá, versículo 5. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que pôreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor teu Deus. Mais adiante, versículo 10, ele fala da terra como um lugar genérico, mas passareis o Jordão e habitareis na terra, que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Agora, dentro dessa terra, então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordena, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos, que votades ao Senhor, e vos alegrarei perante o Senhor vosso Deus. Esse era o lugar de alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não era só um lugar de alegria, mas um lugar para que eles levassem todas as... tudo o que eles tinham, todas as ofertas, todas as dádivas, todo o louvor, toda a adoração, nesse lugar que Deus colocaria o seu nome. Porque o Senhor estaria... O nome é a representação da pessoa, né? Quando eu faço algo em nome de alguém, eu estou sendo representante dessa pessoa. E Deus colocaria o seu nome num lugar na terra, em nenhum outro lugar. É muito interessante que a cristandade adotou a noção do templo, né? Hoje nós vemos templos em todos os lugares. Na cidade você passa, tem vários templos cristãos, e às vezes templos de outras religiões. Mas Deus só deu um templo ali em Jerusalém, que era o lugar para onde eles deviam levar. Todas as coisas, o lugar onde eles deveriam adorar. E o Senhor honra esse templo também nos evangelhos. Nós o vemos expulsando os vendilhões do templo. Mas hoje não há um templo mais. O templo foi destruído. Então, essa semana até recebi um e-mail de um irmão em Cristo, que não aceita um monte de coisa, né? E ele disse que tem que dar o dízimo, porque nós temos que pegar o dízimo e levar no templo. Eu nem continuei a conversa, porque é inútil explicar em que templo que vai levar. Ele, obviamente, estava falando no templo da deluminação que ele reúne. Levar o dinheiro do dízimo no templo. Mas só há um templo. E o templo só era templo porque o Senhor tinha colocado o seu nome ali. Não era o homem que tinha inventado aquilo, como são os templos humanos. Hoje nós não temos um templo, mas nós temos o Senhor ainda. O mesmo Senhor. Nós não temos um lugar físico, mas nós temos um nome. E a esse nome nós trazemos a nossa adoração, o nosso louvor. É em torno desse nome que nós nos reunimos. Esse nome é o centro. Esse nome faz o lugar. Assim como foi em Israel, não era Jerusalém que fazia o lugar, mas era o nome do Senhor naquele lugar que tornava aquele lugar todo especial. Em Isaías capítulo 2, nós vemos uma visão que Isaías tem, que fala desse tempo aqui. O Salmo não fala efetivamente do estabelecimento do reino milenial, mas é uma previsão desse estabelecimento. Voltado ali para o remanescente de Israel, que vai ocupar Jerusalém. Mas no Isaías 2, ele tem uma visão desse lugar já estabelecido. Visão que teve Isaías, filho de Amoz, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos volteiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos, e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes, ou sobre os gentios, e repreenderá a muitos povos. E esses converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices, não levantará a espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Esse dia glorioso, né, no milênio, quando não haverá mais guerras, não haverá mais lutas, mas tudo será um reino de paz e de justiça, obviamente com pessoas ainda nos seus corpos, de carne, sem a interferência de Satanás, que estará preso durante os mil anos, mas ainda assim é uma cena terrestre. Nós vemos nações, nós vemos ferramentas de lavoura, nós vemos tudo que o homem faz normalmente na Terra. Não é o céu, mas é um lugar de paz na Terra. Uma coisa interessante, quando nós entendemos o que é realmente o templo, né, o lugar que o Senhor coloca o seu nome, por exemplo, quando nós vemos lá, antes era o tabernáculo, era a tenda, né, que representava a presença de Deus, então, no meio do seu povo de Israel, ela era móvel, mas cada elemento dessa tenda tipificava Cristo, de alguma maneira. Então, na verdade, não era a tenda em si, não eram os varais, os panos, os utensílios, mas aquele que aquelas coisas representavam. Essa era a coisa importante. Da mesma forma, o templo, o lugar que Deus colocou o seu nome, Jerusalém, não é efetivamente as muralhas, o templo de pedra, ou as coisas, mas é o Senhor ali no meio. E uma coisa que Salomão entendia, e nós vemos isso quando ele termina a construção do templo, e ele dedica, então, o templo, em 2 Cronica 6, versículo, ele se ajoelha no versículo 13, aí ele recorre à memória do que Deus havia prometido no versículo 16, e toda adoração sempre começa com a memória das promessas de Deus. A nossa adoração cristã hoje é uma adoração em cima de uma memória, de um memorial daquilo que Deus fez e que prometeu por intermédio daquilo. Versículo 16, Essa era a promessa de Deus, e ele, confiado nessa promessa, sabia que aquilo era estabelecido para sempre. E no versículo 17, ele fala, E agora, Senhor Deus de Israel, verifique-se a tua palavra, que falaste ao teu servo, a Davi. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tem edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo ora perante ti, que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que dissesse que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar. E aí ele vai fazer uma série de referências para quando o povo pecasse, para quando o povo saísse à guerra. E tudo isso tinha a ver com Deus e o seu nome colocado ali naquele lugar. Mas uma coisa, Salomão tinha entendimento. Não era a coisa física que era importante, o templo físico. Porque ele fala, os céus dos céus não podem te conter. Como é que ele podia esperar que Deus iria estar ali, né, vamos dizer assim, impregnando aquelas paredes? Não era exatamente isso. Mas o paganismo é justamente o contrário disso. Ele dá o valor ao objeto, ao objeto material. E a cristandade seguiu essa tendência pagã, e hoje nós vemos os templos, nós vemos os objetos, objetos de culto, imagem, cruzes, pedacinho da cruz de Cristo, as relíquias, né, pedacinho de ossos, o cálice sagrado, o santo graal, e uma série de coisas que é o homem achando que o objeto em si é a adoração, é a coisa de adoração. Quando, na verdade, tudo se refere ao Senhor. O lugar é onde ele põe o seu nome, mas é o Senhor que faz o lugar. É o seu nome colocado no lugar que faz o lugar. O lugar em si não tem importância alguma. E isso é precioso, porque às vezes nós pensamos muito em termos da adoração judaica como uma adoração material, né, muito ligada aos elementos materiais, visíveis e tangíveis. Mas nós vemos que o Espírito Santo também mostrava para Salomão que não era isso, que Deus não podia ser contido por aquela casa. Até quando nós olhamos para a pessoa do Senhor Jesus, Deus e homem, o filho de Deus encarnado, nós vemos que ele extravasava o seu próprio corpo, né. Quando ele fala assim, ninguém subiu ao céu, senão o filho do homem que desceu do céu e está no céu. Ele falando com Nicodemus e ao mesmo tempo ele revelando ali a sua onipresença. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net Legenda Adriana Zanotto